Inep atribui a professores questões polêmicas do Enem, o presidente do órgão, Manuel Palacios, disse que ninguém precisa concordar com o suporte do ITEM. Oi Zelindo, a polêmica envolvendo as questões do Enem 2023 ganhou um novo capítulo com a manifestação de Manuel Palacios, presidente do Inep, órgão responsável pelo exame. Segundo ele, as questões foram elaboradas por professores selecionados em um edital público realizado em 2020. O mandatário ainda disse que, abre aspas, ninguém precisa concordar com o suporte do ITEM, nem o ITEM está perguntando se o estudante concorda. A questão quer saber se o estudante é capaz de compreender um determinado texto, fecha aspas. Nesta quarta-feira, Palacios participará de uma audiência na Comissão de Educação da Câmara para responder a questionamentos que tiveram origem na prova do último final de semana. Ruralistas acusam o exame de apresentar viés ideológico em itens que citam o agronegócio. Diante da repercussão, a Frente Parlamentar da Agropecuária pediu a anulação de três questões que julga serem, abre aspas, de cunho ideológico e sem critério científico ou acadêmico, fecha aspas. Em nota, a bancada ruralista citou a convocação do ministro da Educação, Camilo Santana, para prestar esclarecimentos no Congresso sobre os itens 89, 70 e 71 do caderno branco do exame, que tratam, entre outros temas, sobre o agronegócio e o desmatamento. O documento afirma que, abre aspas, as perguntas são mal formuladas de comprovação unicamente ideológica e permitem que o aluno marque qualquer resposta dependendo do seu ponto de vista, fecha aspas. Ainda segundo a Frente Parlamentar, as questões representam negacionismo científico contra um setor que traz a segurança alimentar ao Brasil e ao mundo. O item 89 do caderno branco abordou fatores negativos do agronegócio no bioma do Cerrado, mencionando a superexploração dos trabalhadores e as chuvas de veneno causadas pelo uso de agrotóxicos. A questão 70 da prova branca aborda o avanço da cultura da soja e o desmatamento na Amazônia. Já o item 71 do caderno branco trata da nova corrida espacial financiada por bilionários e discute as perspectivas que ela aponta. O capitalismo também foi alvo das questões. Benzelen, do a bancada do agronegócio, destacou que pedirá informações ao Ministério da Educação, abre aspas, sobre a banca organizadora do Enem 2023 e referências bibliográficas utilizadas para a construção do exame, fecha aspas. É, o ano que vem o Enem também fez prova aí, colocando o Caetano Veloso na prova, né? O ano que vem vai ser Pablo Vital e no outro ano vai ser Anitta. Pablo Vittar, né?